Bom, vamos dar início ao nosso webinar de hoje. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos durante o webinar. O assunto hoje será a qualidade em metrologia. E os participantes... Nós temos o Anésio Mariano Jr. Vou falar rapidamente uma breve experiência dos três que estão participando. Ele tem experiência de mais de 40 anos na Mercedes-Benz do Brasil, nas áreas da qualidade e metrologia, com larga experiência em medição por coordenadas, GDIT, métodos de calibração e MSA, sólidos conhecimentos de ferramentas e normas da qualidade e sistemas de produção em chuta. Temos hoje aqui com a gente também o Celso Scaranello, engenheiro mecânico, com especialização em automação industrial, pedagogo, habilitação em administração escolar, com experiência profissional de 39 anos aí, na educação, dedicados ao SENAI. Hoje ele está como presidente executivo da Remesp, membro do Conselho Deliberativo da BNT e membro do Conselho Nacional de Acreditação do Inmetro, a CEGEC. E eu, Maurinho de Gervato Neto, possuo 21 anos de experiência profissional em indústrias metalúrgicas, sendo 14 anos em montadora, no caso foi a Ford, e 7 anos em autopeças. E 17 anos de experiência profissional em organização de certificação de sistemas e produtos acreditados pelo Inmetro. Agora eu vou passar a palavra para o Anésio, que vai fazer a apresentação. e eu peço a vocês, caso tenham alguma pergunta, a gente vai, no final, a gente passa para ele. Vocês podem, no final, entrar por voz. No final da apresentação do Anésio, eu vou passar a palavra para o Celso. E, após isso, vocês podem entrar com as perguntas, ou por voz, ou no chat que eu transmito para eles. Mais uma vez, bom dia e um bom webinar a todos. Anésio? Bom, bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Agradeço ao IKEA pela oportunidade deste evento, aos colegas Celso e Maurindo, por estarem compartilhando comigo deste evento. Vamos seguir aqui, então. Está todo mundo ouvindo bem? Espero que sim. Muito bom. Bom, o tema de hoje, a gente vai abordar verificação periódica de máquinas de medir por coordenadas. Ou seja, monitoramento entre calibrações. Ok. Vamos lá. Máquinas de medir por coordenadas. Equipamento largamente utilizado na indústria hoje. Que eu classifico, especialmente na indústria metal-mecânica. E eu classifico aí, entrei em seis grandes grupos. São vários fabricantes, todos de igual competência. Enfim, todos capacitados, consagrados no mercado. Mas eu classifico em seis grandes grupos. Só para dar uma introdução no tema que a gente está abordando hoje. Então, existem as máquinas tipo portal. Basicamente utilizadas para a medição de peças usinadas. Ou com tolerâncias mais apertadas. Pode ser em ambiente fabril ou em salas de medição. Temos as máquinas de coluna. Utilizadas normalmente para a medição de peças estampadas. Carrocerias. Peças da parte de armação do veículo. Aí tem uma tecnologia mais nova. Que é a fotogrametria. Que tem uma aplicação similar às máquinas de portal. Desculpe. A máquina de coluna. E também é usada no processo de fabricação. Peças de baixa rigidez. Uma medição muito rápida. Medições inline também. Muito interessante. Temos o laser tracker. Para medições especiais. O braço de medição. Também muito utilizado na indústria hoje. Tanto por medição por toque. Quanto por medição com varredura. Com cabeçote laser. E o tomógrafo. Que é uma tecnologia mais recente. E tem a seguinte característica. Você consegue medir a parte interna de uma peça. Sem ter que destruí-la. Por exemplo. Você tem um bloco do motor. Que tem lá as galerias. As paredes internas. E um processo convencional. Para que você pudesse medir. Essas partes. Você deveria destruir a peça. Para poder medir a espessura de parede. E etc. Com o tomógrafo. Você consegue fazer essas medições. Sem ter que destruir a peça. Essa é uma grande vantagem. Bom. Falando um pouquinho do histórico. Desses equipamentos. A primeira máquina de medir por coordenadas. Que apareceu pela primeira vez. Em uma exposição de máquinas. Ferramentas. Em Paris. Em 1959. A longo. Muito tempo atrás. E a coisa deu tão certo. Que já nos meados dos anos 60. Essas máquinas já eram amplamente desenvolvidas. Em países europeus. No Japão. Estados Unidos. Foi algo que deu muito certo mesmo. E vem sendo desenvolvido. Desde então. A nível de Brasil. Mais especificamente falando. Tá pessoal. Essas máquinas começaram a chegar. Em meados dos anos 70. Inicialmente ainda. Em grandes companhias. Devido ao alto custo de aquisição. E eram usadas basicamente. Em ambiente controlado. Salas de medição. Enfim. Para aplicações mais específicas. Não se pensava a época. De utilizar essas máquinas. No processo de fabricação. Integradas ao processo. Então elas eram usadas. Para calibração de alguns itens. Algumas medições especiais. Aprovação de lotes. Etc. E ao passo que. A medição do processo. Propriamente dito. Era feito. E ainda hoje é assim. Em grande parte. Com cálibres de função. Dispositivos de controle. Associados a um instrumento convencional. Como um relógio comparador. Um relógio palpador. Um medidor de interno. Um súbito. Um paquímetro. Então esses meios. Eram utilizados para medir o processo. Ao passo que as máquinas. Ficavam mais em ambiente controlado. Para medições especiais. Bom. Com o passar dos anos. Isso tende a ter uma inversão. Ou seja. A nível de Brasil também. Já lá fora. Isso já acontece há mais tempo. Mas aqui no Brasil. A gente percebe uma tendência. De você ter mais máquinas de medição. Integradas ao processo. E menos dispositivos de controle. As máquinas têm grandes vantagens. Nesse sentido. Por serem flexíveis. Serem mais exatas. Do que um dispositivo de controle. E medições. Que você pode armazenar. Os dados obtidos. No processo. Para um controle estatístico. Enfim. São vantagens inúmeras. Então a gente percebe. Que já tem essa tendência. As empresas já estão enxergando. Olhando isso com bons olhos. Em estarem substituindo. Alguns dispositivos de controle. Ou cálibres de função. Por máquinas de medida. Integradas ao processo. Bem. Mas como. Voltando ao tema. Do nosso. Nosso. Encontro de hoje. Máquina de medida. Coordenada. Como qualquer outro. Meio de controle. Ele requer alguns cuidados. Para que se garanta. Sua confiabilidade metrológica. Certo? No caso de uma máquina. O que se faz normalmente. São as calibrações. Porém. Devido a complexidade. Ao custo envolvido. Ao tempo. Uma máquina desse tipo. Para você fazer uma. Manutenção preventiva. Seguida de uma calibração. Periódica. Demora de 3 a 5 dias. Pelo menos. E tem um custo relativamente alto. Normalmente é feita pelo fabricante. Tem a competência para fazer isso. Ou eventualmente. Um laboratório acreditado ao Inmetro. Para fazer a calibração. Mas a manutenção. Os ajustes. Normalmente é feito pelo fabricante. Então você pensa. Você fazer essa calibração em intervalos curtos. Acaba onerando. Em termos de custo e tempo. Então você tem que achar alguma alternativa. Para garantir a confiabilidade dessa máquina. Ao longo do tempo. Bem. O que normalmente se faz. É colocar intervalos anuais. Para fazer a calibração. Uma manutenção preventiva. Seguida de uma calibração. Se a gente for analisar em termos normativos. Desculpe pessoal. Não teria problema algum. Você estabelecer o intervalo de um ano. Para uma calibração de uma máquina. Porque aqui. Eu peguei aqui. A IETF 16949. Que é a norma mais voltada. Voltada ao segmento automotivo. Ou cadeia automotiva. Que diz lá no seu requisito 71521. Que toda organização deve ter um processo documentado. Para gerenciamento dos registros de calibração e verificação. Interpretando o que está escrito na norma. É o seguinte. Toda organização deve ter um procedimento documentado. Que garanta que todos os meios de controle. Utilizados pela companhia. Têm confiabilidade metrológica. Então você tem lá que ter registros de calibração. O histórico de calibração. O status atual. Qual é o intervalo definido. Isso vale desde um paquímetro. Até uma máquina de medir por coordenada. Para qualquer instrumento utilizado. Ou meio de controle utilizado no processo. Então se a gente for analisar. Em termos normativos. Se você define. Quem define isso. É a organização. Ninguém pode dizer. Qual é o intervalo de calibração. Que você pode ou deve utilizar. Quem define isso. É o usuário do equipamento. Então se você define. Que é um ano. Intervalo entre calibrações. Não há problema algum. Em termos normativos. Isso. É o que está no requisito. Porém no próprio requisito. Lá na nota D. Diz o seguinte. Que todo equipamento de medição. Durante o processo de calibração. Caso seja encontrado alguma anomalia. Algum erro. Nesse dispositivo. Nesse meio. Nessa máquina. Você vai ter que. Reter todos os registros. De medições. Que você fez. Nas peças. No período. Entre as calibrações. Fazer uma análise crítica. Dos resultados. E tomar uma ação corretiva. Ou seja. Imagina. Se você coloca lá. Um ano. Entre calibrações. Para uma máquina. Dividir por coordenadas. Você não vai saber. Se esse erro. Apareceu. Na semana passada. Ou mês passado. Ou logo. Após a calibração. Feita anteriormente. Então é um problema enorme. Você vai ter que notificar o cliente também. No caso aqui. Na nota E. Então é um risco muito grande. Você. Você. Estabelecer intervalos muito longos. De calibração. Sem ter um monitoramento. Que garanta. A confiabilidade da máquina. Ao longo do tempo. Então. Esse registro. Você vai ter que garantir. Você vai ter que fazer. Uma análise crítica. Dos resultados. Que você mediu com a máquina. No período todo. Entre as calibrações. E avaliar. Se aquele erro. Que a máquina apresenta. Pode ter algum comprometimento. Em termos funcionais. E o mais importante. Em termos de segurança. Para a peça utilizada. Que ela mediu. Então a gente percebe. Que realmente. O intervalo de um ano. É um risco muito grande. Principalmente. Se você ainda não conhece. O comportamento da máquina. Uma máquina. Que você comprou relativamente. Recente. Você não tem um histórico. De comportamento. Geométrico. Dessa máquina. Então. Um intervalo de um ano. É muito grande. Então. Como resolver isso. A gente tem. Alternativa. Nesses casos. É você estabelecer. Entre as calibrações. Algumas verificações. Periódicas. Eu vou depois mostrar. A diferença. Entre essas nomenclaturas. Às vezes. Cria um pouco de confusão. Entre calibração. E verificação. Ou seja. Com isso. Você vai garantir. Que. Aqui. É um modelo que eu coloco. Para ilustrar somente. Então. Digamos que você fez. A sua. A sua. Manutenção preventiva. Seguida de calibração. Tá. Em determinado período. Onde o fabricante. Normalmente faz isso. Ele faz os ajustes necessários. Calibra a máquina. Ok. A máquina está apta ao uso. E logo na sequência. Isso aqui é um modelinho. Muito interessante. Para ser usado. Logo na sequência. Utiliza-se um artefato. Pode ser uma peça do processo. Desde que ela seja robusta. Ou suficiente para isso. Ou algum. Algum padrão específico. Que eu vou mencionar mais na frente. Você já passa esse padrão na máquina. E você vai definir como utilizar isso. Vai ter que ter um procedimento para isso. E já mantém esse registro. E ao longo do tempo. Aí você vai definir de acordo com o seu processo. Pode ser semanal. Em cada turno. Uma vez por mês. Depende do processo de cada um. Você estabelece intervalos. E coloca esse padrão novamente na máquina. E faz algumas medições. Mais relevantes. Para que você vá utilizar a máquina. Com isso você vai estar. Ao longo do tempo. Você vai estar preservando a confiabilidade da máquina. Ou seja. Qualquer anomalia que você perceber. Em intervalos mais curtos. Você vai tomar uma ação corretiva. Você não vai deixar a coisa. Esperar um ano. Para a próxima calibração. Para perceber que a sua máquina estava com um problema. Normalmente o processo de verificação. É um processo simples. Não necessariamente você tem que fazer um procedimento. Igual a uma calibração. Isso fica a cargo do fabricante. Da máquina. Ou de um laboratório acreditado. Ou em metro. Para fazer esse trabalho. Deixe isso para calibração. Na verdade. Você vai estar monitorando ao longo do tempo. O comportamento dessa máquina. Ao longo do tempo. É um processo simples. E ele também pode te ajudar. Além de você garantir. A confiabilidade metrológica do equipamento. O ajuste de intervalos de calibrações. Digamos que você define inicialmente. Que o seu intervalo de calibração. Ou uma manutenção preventiva da máquina. Seja anual. Você pode perceber que esse equipamento é tão robusto. Que você pode até estender esse prazo. Você vai reduzir seu custo de calibração ao longo do tempo. Ou no pior cenário. Você pode perceber que a sua máquina não é estável. O suficiente para o processo que está sendo utilizado. Talvez tenha sido mal dimensionado. Então você vai perceber que em intervalos menores. A máquina já começa a apresentar algum erro. Algum problema. Que comprometa as peças que estão sendo medidas. Então isso é muito interessante. Você vai estar monitorando ao longo do tempo. Até a próxima calibração. Então digamos que seja um intervalo aqui. Tido como referência de 12 meses. Lá na frente você vai. Antes do fabricante. Ou o laboratório acreditado. Fazer o trabalho de manutenção. Seguida de calibração. Você faz uma última verificação. A máquina está ok. E aí sim. Aí ela vai estar liberada. Para uma nova manutenção. Novo ajuste. E segue o ciclo. Volta ao ciclo normal. É muito importante que se estabeleça. Esse tipo de controle ao longo do tempo. Desculpa pessoal. Deu um ruído aqui do lado. Tá bom? Além disso. Você reduz o risco de recall. Por erros de medição. Porque se você. Como eu falei. Você estabelece 12 meses de intervalo. E só vai perceber que a sua máquina. Está com um problema depois de um ano. É um tempo muito longo. Então o ideal é que você faça essas verificações. Intervalos menores. Aí vai depender do seu processo. Para definir se é semanal. Se é diário. Se é por turno. Enfim. Cada caso é um caso. Isso aí vai depender do. Do sistema de gestão da empresa. Definir esse intervalo. Bom. Seguindo aqui pessoal. Eu estou falando muito de calibração. Ajuste. De verificação. Conforme eu vim. Que é o vocabular internacional de metrologia. Está disponível lá no site do Inmetro. Todo mundo deve ter acesso a isso. O processo de calibração. Ele. 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 Ele anda junto com o processo de ajuste. Muito comum. Você confundir calibração com ajuste. Calibração é um processo mais complexo. Realmente. Envolve. No momento. Quem faz isso. É o fabricante da máquina. Um laboratório acreditado. Um trabalho mais. Mais complexo. Onde você compara. O seu. Mensurando. No caso. A sua máquina. Com um padrão conhecido. Esse é o princípio. E define uma incerteza de medição. Para esse processo. Para no linha geral. Esse é o processo de calibração. O que é muito comum. Às vezes. As pessoas confundirem calibração com ajuste. Uma ocasião. É só para exemplificar aqui. Um equipamento. Que não era uma máquina de medir por coordenadas. Era uma outra aplicação. E ao ser questionado. O fabricante ao ser questionado. Qual seria o intervalo de calibração recomendado para o equipamento. Ele alegava que a máquina não precisava de calibração. Porque ela se autocalibrava. Isso obviamente não faz sentido. Porque no mínimo. O que a máquina podia fazer. No máximo que ela podia fazer. Era um autoajuste. Baseado em um padrão conhecido. E no mínimo. Esse padrão conhecido. Deveria ser periodicamente calibrado. Senão você estaria perpetuando o erro. Digamos que esse padrão tivesse um erro sistêmico. E você ia estar ajustando a sua máquina. Sempre baseando nesse padrão. Então é um risco enorme. Então a gente não deve confundir. Até aqui na nota 2. Dessa definição. Diz que você não convém se confundir. Calibração com ajuste de um sistema de medição. Frequentemente denominado de maneira imprópria. De autocalibração. Então o próprio item do VIN. Já define o que é calibração. Já o ajuste. Ou seja, calibração é um processo passivo. Ele não interfere no resultado. Ele simplesmente vai te dar um retrato. De como está esse equipamento. Temos de erro. Mas incerteza associada. Incerteza de medição associada. O ajuste já é um processo ativo. Você pode ir lá e alterar algum parâmetro. Para poder alterar os parâmetros. Até citando como exemplo. É muito comum as pessoas confundirem. Calibração com ajuste. Eu até lendo ontem. Algumas notícias. Só para abrir um parênteses aqui. Eu li o seguinte. Prefeitos em São Paulo. Calibram volta às aulas. Por enquetes e votos. Ou seja. Na verdade. Os prefeitos ajustam. A volta às aulas. Não calibram. Calibrar. Como eu falei. É um processo passivo. E aqui eles vão ajustar. De acordo com a opinião pública. É muito comum. As pessoas confundirem a palavra. A nomenclatura. Calibração com ajuste. São coisas diferentes. Se complementam. Mas são diferentes. Então calibração. Só voltando aqui. Ao nosso tema. Do nosso webinar de hoje. Calibração. É o que normalmente. Quem faz. É o fabricante. Do equipamento. Ou um laboratório acreditado. Para essa finalidade. Um trabalho mais complexo. Demanda mais tempo. Ao passo que a verificação. Que é o que a gente está propondo. É um processo. Mais simples. Onde você simplesmente. Compara. O comportamento. Do sua máquina. Com um padrão conhecido. Não necessariamente. Expressão. Nem certeza. Mas enfim. É mais para monitorar. Ao longo do tempo. Você vai estar monitorando. O comportamento. Da sua máquina. Ao longo do tempo. Então. Essas são as três. Definições. Entre as diferenças. Entre calibração. Verificação. E ajuste. Muito importante. Mencionar essas diferenças. Bom. Seguindo aqui. No caso das máquinas. Existem. Para que você faça calibração. Nas máquinas. Existe uma série de normas. Conhecidas como ISO 10360. Essas normas são internacionais. Obviamente. Compostas de 16 partes. Essas normas. Sendo que quatro delas. Estão na versão da BNT. Estão disponíveis. Lá no site da BNT. Quem tiver interesse. Ou quem não conhecer ainda. Pode ir lá pesquisar. Ou entrar em contato com a BNT. Para mais informações. Mas. Essas são as normas. Normalmente utilizadas. Para processos de calibração. De máquina. Quando um laboratório. Busca uma acreditação. Para fazer uma calibração de máquina. Ele normalmente se baseia. Nessas normas. Aqui são as quatro. Mais conhecidas. A primeira é o vocabulário. A segunda. Que é a utilização. Para medição de comprimento. Se a gente pegar um certificado. Ou uma especificação técnica. De uma máquina. De medir por coordenadas. Normalmente a gente tem. A expressão da incerteza. Do erro e incerteza da máquina. Conforme. Norma ISO 1060. Parte 2. Que é a medição de comprimento. Depois temos aqui a parte 3. Que é a medição com eixo de mesa giratória. Ou seja. Mesa rotativa. E a parte 4. Máquina de medir por coordenadas. Usadas em medição de modo scanning. Ou seja. Por varredura. Mas são 16 partes. Para braço de medição. Para equipamento a laser. Enfim. Para várias aplicações também. Quem quiser. Então. Mais informações a respeito. É só entrar lá no site da BNT. Que tem as normas disponíveis. Ok. Então. Essas são as normas utilizadas. Além disso. Quando. Quando você vai comprar uma máquina. Isso também está definido lá na. NBR ISO 10660. Nessa norma aí. Que a gente está mencionando. Você tem que definir. Existem algumas etapas a serem seguidas. Você não pode. Comprar uma máquina. Definir critérios para essa aquisição. Então. Primeira coisa. É o teste. Você tem que especificar. Junto com o seu departamento de engenharia. Qual é o equipamento que você vai comprar. Em função da aplicação da máquina. Incerteza esperada. Enfim. Se vai ser usado em chão de fábrica. Se vai ser usado em laboratório. Enfim. Qual é a tolerância da peça a ser medida. Uma vez definido isso. Você vai definir. Quem vai ser o fornecedor dessa máquina. E aí vai para a fabricação. No primeiro momento. Assim que a máquina estiver pronta. Ela vai ter que passar por um teste de aceitação. Ainda no fabricante. O fabricante vai ter que fazer esse teste. Conforme seus critérios. Normalmente o que se usa para isso. É o índice chamado CG e CGK. Que é parecido com CM e CMK. Capabilidade de máquina. Mas no caso é para dispositivos de controle. E onde você estabelece alguns parâmetros. Baseado na sua tolerância mais apertada. E você vai conseguir definir. Se a máquina está aprovada ou não. Conforme a sua especificação. Todos os fabricantes hoje. Têm isso disponível no software. De medição da máquina. Então é relativamente simples. Uma vez aprovado. Esse teste de aceitação. Que comprove a exatidão requerida da máquina. Essa máquina vem para o cliente. No caso. O comprador da máquina. E esse teste deve ser repetido. Com a máquina já instalada. No ambiente. Onde será utilizado. Então. Quem tem que fazer isso ainda. É o fabricante. E enquanto isso não estiver aprovado. A máquina não estará liberada para o uso. Então ela é feito o teste no cliente. Para comprovar a exatidão requerida novamente. Feito isso. A máquina está liberada ao uso. E aí você tem que definir intervalos de calibração. Calibração como eu falei. Calibração anual. Ou seja. Já que o trabalho é feito pelo fabricante. Ou por um laboratório acreditado. E por último. Aqui a verificação periódica. Isso está previsto na ISO 10360. Então você tem que fazer. Quem tem que fazer isso é o usuário. A verificação é aquela que a gente está comentando aqui. É o foco do nosso bate-papo de hoje. Intervalos menores do que o intervalo de calibração. Então quem tem que fazer isso é o usuário. Usando um padrão conhecido. Ou mesmo uma peça do processo. Quem vai definir isso. Pode ser o próprio usuário. Desde que você documente isso. Seja uma peça robusta. E que você monitore isso ao longo do tempo. Então você faz. Por exemplo. A máquina. Como eu mencionei lá atrás. A máquina foi calibrada. Logo em seguida. Você coloca uma peça. Que normalmente é medida no processo. E acompanhe. Enquanto você tem os resultados favoráveis. Dentro dos parâmetros definidos. A máquina está ok. Se você perceber alguma anomalia. Pode acontecer dois motivos. Ou a peça saiu fora. Por alguma razão. Aí você vai ter que mandar medir essa peça. No seu laboratório de metrologia. Ou a máquina está apresentando algum erro. Então ele já envolve uma ação corretiva. Mas é uma maneira de você garantir. A estabilidade da máquina ao longo do tempo. Então isso quem tem que fazer. É o usuário da máquina. Ok. Aqui é só uma recomendação. Não é algo. É uma recomendação de um fabricante. Que para você definir. Que fica complicado você saber. Qual o intervalo de calibração mais adequado. Ou de verificação mais adequado para uma máquina. Então aqui é só um ponto de partida. Você vai ajustando isso ao longo do tempo. Dependendo do uso da máquina. Você pode ampliar esse prazo. Ou até reduzir. Então ele diz o seguinte aqui. Você tem verificações periódicas. Para sistema de apalpação. Se a máquina é usada em uma sala de medição. De duas a quatro semanas. Ou se ela é usada em um ambiente de produção. De uma a duas semanas. Para verificação da geometria da máquina. Ou seja. Os parâmetros geométricos da máquina. Se ela é usada em uma sala de medição. De seis a doze meses. Ou se é um ambiente de produção. De três a seis meses. E a mesa rotativa. Quando você tem a máquina. Equipada com esse tipo de dispositivo. Para medição de engrenagens. Por exemplo. Se a máquina está em um ambiente de sala de medição. De seis a doze meses. Ou se a máquina está em um ambiente de produção. De três a seis meses. Esse é só um tempo. Uma sugestão. Uma recomendação. De um fabricante. Mas que serve como ponto de partida. Você pode ampliar esses prazos. Ou até reduzir. De acordo com o comportamento da sua máquina. É muito importante. Que você estabeleça esse intervalo. E vai ajustando ao longo do tempo. Bom. Alguns tipos de padrões. Que podem ser usados. Para fazer a verificação. Normalmente. Esses padrões aqui. A maioria deles. Também são usados para calibração. Então. O uso desses padrões. Estão especificados lá na ISO 10360. Padrão escalonado. Bloco padrão. Teta aedro. Placa de esferas. Barra de esferas. Enfim. Alguns padrões. Que são usados basicamente. Para calibração. Que é aquele processo mais complexo. Feito pelo fabricante. Porém. Nada impede que você os use. Também para verificações. O problema é que. Em um tempo mais longo. Você vai gastar mais tempo. Para fazer uma verificação. Numa máquina. E nem sempre. Isso está disponível. A ideia da verificação. Ser algo mais simples. De certa forma. Que você possa monitorar. O comportamento da máquina. Ao longo do tempo. Certa vez. Eu ouvi um comentário. De um professor. Que dizia o seguinte. Em ambiente de fabricação. Existem dois tipos de situação. As simples. E as impossíveis. Ou seja. Se você fala em um ambiente. Que o processo é. É muito dinâmico. É. Trabalha. A máquina trabalha em três turnos. Se você parar essa máquina. Para fazer uma verificação. Uma calibração. De uma semana. Realmente é bem complexo. Então. Você tem que planejar muito bem. A calibração da máquina. Que é aquela mais completa. Para que seja feita em um período. Em que a máquina. Possa estar parada. E as verificações. Que são essas intermediárias. Devem ser feitas em intervalos menores. Ou uma coisa mais simples. Porém. Que te dê confiança no resultado. Então. Esses padrões. Normalmente. São usados para calibração. Mas nada impede. Que também sejam usados. Para verificação. Um modelo que existe. Aqui é um exemplo. De um fabricante. Mas outros. Também dispõem. Desse tipo de padrão. É um padrão específico. Para verificação. A gente percebe aqui. Existem outros. Isso aqui é só um exemplo. Ele tem lá. Um bloco padrão. Um anel. Aqui tampão. Algumas esferas. Alguns furos. Para medição. De centro a centro. Então. Isso aqui. Ele já vem. A própria máquina. Já vem com um software. Próprio. Para fazer essa verificação. No final. Ela já consolida os resultados. E já te dá. Os parâmetros. Se a máquina está aprovada ou não. Então. Com isso. É uma medição rápida. E te dá uma boa segurança. Cabe apenas. Que você defina. Quais posições. Colocá-lo na máquina. Se é uma máquina pequena. Uma máquina. Normalmente. Isso aqui. Para máquinas pequenas. De portal. Para máquinas grandes. Já seria um artefato. Não seria tão recomendado. Porque você teria que colocá-lo. Em várias regiões. Acabaria demandando um tempo maior. Mas para máquinas pequenas. Ele funciona muito bem. Máquinas de portal. É apenas um exemplo. Que ele pode ser usado. Eventualmente. Para uma calibração. Mas normalmente. Usado para verificação periódica. Intermediária. Então. Temos aqui o tetraedro. Também. Que é um padrão. Bastante interessante. Ele. Além de ser. São quatro esferas. Ele pode ser. Usado para calibração. Eventualmente. Mas. Também é muito rápido. De se fazer uma verificação. Na máquina. Usando esse tipo. De artefato. A placa de esferas. Eu vou dar um exemplo. Mais na frente. Pode ser usado. Para as duas finalidades. Também. Mas. Pode ser. O mais comum. Que seja usado. Para calibração. Também. Se a gente quiser. Mais informações. Aqui. Pode ver lá. No site. Do Forma 3D. Pode ter mais informações. A respeito. Desse tipo. De equipamento. Aqui. Desses padrões. A respeito dos padrões. Só para ilustrar. Um pouquinho. A ideia. Aqui. Do webinar. A gente. Não entrar muito. No detalhe técnico. É mais um. A apresentação conceitual. Da importância. Das verificações. Entre calibrações. Mas. Só para exemplificar um pouquinho. Para quem ainda não conhece. As máquinas. Normalmente. Elas. Possuem 21. Possíveis erros. Paramétricos. Paramétricos. Que são normalmente verificados. Ou ajustados. E eventualmente. Calibrados. Num processo de calibração. Feita pelo fabricante da máquina. Para um laboratório acreditado. Eles podem detectar. Em qual erro. Qual erro. A máquina está apresentando. Então. Temos aqui. Os erros de posicionamento. Que são esses. Aqui. Circundados em azul. Já. Então. São três. Por eixo. Um em cada eixo. Desculpe. XPX. YPY. E ZPZ. Aí. Depois. Temos também. Os erros de transação. Que são dois por eixo. Tá. Que também. São detectados. No processo de calibração. Totalizando seis. Então. Já são nove. Depois. Temos aqui. Os erros. Os erros de rotação. É deriva. Cabeceia. E rolamento. Ou também. Conhecida como tombamento. Guinamento. E rolamento. São os erros de rotação. Por eixo. Da máquina. São três por eixo. Totalizando nove. E por último. Temos aqui. Os erros de. Ortogonalidade. Ou afinidade. Entre eixos. X para Y. Y para Z. E Z para X. Então. Totalizando. 21 erros possíveis. De serem encontrados. Em uma máquina. Mas isso. Você vai checar. No momento. De uma calibração. O importante. Na verificação. É você perceber. Se a máquina. Está apresentando. Alguma divergência. Acendeu a luz vermelha. Ou a luz amarela. Empatar o fabricante. Ou o laboratório. Acreditado para isso. Para que ele faça. Um estudo mais aprofundado. E faça as correções necessárias. E um novo certificado de calização. É só para mostrar. Os parâmetros envolvidos. Os erros paramétricos. De uma CMM. Aqui alguns exemplos. Só para mostrar. Como é que funciona. No caso de máquina de coluna. Máquina de grande porte. Para medição de peças estampadas. Ou peças de carroceria. É usado normalmente. Peguei aqui. Uma fonte do laboratório. Da Mercedes. Que a gente usava. O pessoal usa até hoje. Isso lá. É uma barra de esferas. Então. Um processo simples. Com posições previamente definidas. Onde periodicamente. O pessoal passa essa barra. Essa barra tem as distâncias. Entre centros das esferas. Medidas no laboratório de metrologia. Então é feitas as medições. E com isso. Ele consegue monitorar. Ao longo do tempo. Se a máquina vem apresentando algum erro ou não. Que necessite de um ajuste. Uma nova calibração. Então aqui é só para exemplificar. Barra de esferas. E um outro exemplo. Uma outra abordagem. Que eu gostaria de fazer também. É que além da ISO 10360. Existe uma série de diretrizes alemãs. São as VDI e VDE 26 e 17. Normalmente os fabricantes alemães. Utilizam essas diretrizes. Também para calibração de máquinas. Então também está disponível. Lá no site do VDI.de. Quem tiver mais interesse. São várias partes. São um total de 13 partes. E também são. Na verdade elas caminham juntas. São muito. Começa com um VDI. Depois pode se tornar uma DIN. Depois pode se tornar uma ISO. Na verdade elas caminham juntas. Acabam se desenvolvendo juntas. Mas eu gostaria de destacar aqui. A parte 5. E a parte 5.1. E a parte 5.1. Ela aborda o tema. Verificação periódica. Com uso de artefatos. Pode ser como eu falei lá atrás. Um padrão escalonado. Um tetraedro. Uma barra de esferas. Uma placa de esferas. E etc. E a parte 5.1. Ela especifica. Métodos de verificação. Usando placas de esferas. Propriamente dito. Algo mais específico. Para placas de esferas. Então também. Existe essa aplicação. Que você pode usar. Tanto para calibrar. Como para verificar a máquina. Se você tem. Normalmente. Essa verificação. Com artefatos. Como placa de esferas. Ou padrão escalonado. É mais feita em ambiente de laboratório. Onde a máquina tem um nível de exatidão maior. Do que aquele usado no chão de fábrica. E o tempo também é maior. Mas nada impede. Que você também use para isso. Você pode adotar esse tipo de padrão. Ou usar uma peça. Como eu mencionei. Uma própria peça do processo. Desde que essa peça seja estável. O suficiente. Para garantir. Os resultados que você está tendo. No momento da verificação. Então aqui. Só para exemplificar. É uma placa. Essas posições são definidas. Pela VDI, VDE 26 e D7. Posições definidas previamente aqui. Não se recomenda. Que coloque a placa. Com angularidade aqui. De 30 a 45 graus. Mais ou menos. Para que você possa pegar. O maior número de erros possíveis. Na máquina. Mas só pela foto. Já dá para perceber. Que é um processo mais demorado. E que normalmente. Não é muito recomendado. Para que se use no chão de fábrica. Por exemplo. Uma máquina integrada. No processo de fabricação. Aqui apenas um exemplo. De uso de uma placa de esferas. Onde você consegue. Definir os erros. Até os 21 erros. Se você usá-la com um pouco mais de cuidado. Ou no processo de calibração. Você vai conseguir levantar os 21 erros possíveis aqui. E um exemplo que eu gostaria de mostrar aqui. Esse aqui é o bloco padrão de 5 faces. Usado também lá pelo laboratório da Mercedes. Ele foi desenvolvido pela Daimler. Em parceria com o PTB. Que é o Instituto Nacional de Meteorologia da Alemanha. É usado até hoje. É um padrão muito robusto. É uma construção bem estável. E é usado ainda hoje. Para algumas verificações de máquina. Você pode usar tanto para calibração. Você vai conseguir levantar os 21 erros possíveis. De uma máquina. Com esse padrão. Ou eventualmente apenas para uma verificação. Que é o que se usa hoje em dia. Calibração propriamente dita. Hoje em dia é feita pelo fabricante. Mas a gente consegue levantar alguns erros. Que permitem já direcionar o momento. Que é chamado assistência técnica ou fabricante. Direcionar onde é que a máquina pode estar apresentando algum erro. É possível fazer isso com esse padrão. Então aqui ele tem dimensões externas. Aqui de 494 por 324 por 324 milímetros. São 38 furos. 10 em cada face aqui. As faces maiores. E 4 nos topos. Totalizando 38 furos. Diâmetro de 12 milímetros. Circularidade menor do que meio micrometro. Paralelismo dos furos menor que 2 micrometros. Conicidade menor que 2. E rugosidade menor que meio micrometro. Realmente ele é muito. É praticamente polido. Os furos são polidos. E muito estáveis. Para você fazer uma verificação ao longo do tempo. Esse padrão. Com isso você consegue determinar os erros da máquina. E a vantagem é que você utiliza apalpadores muito próximos dos que estão utilizados no processo de medição mesmo. Ao invés de usar um único apalpador, você utiliza praticamente todos os apalpadores possíveis. Claro que isso depende muito do tipo de cabeçote da máquina. Você tem máquinas que tem cabeçote único, articulados. Mas também pode ser usado o bloco da mesma forma. Aqui é apenas um exemplo. Com esse padrão eu consigo. Aqui é um certificado só para ilustrar. Como ele nasceu na Alemanha. No ano de 1985. E esse aqui é o certificado de calibração inicial do padrão. A gente tem as coordenadas de todos os furos. São 38 furos. Como eu mencionei. 10 em cada face maiores. E 4 nas faces menores. Então aqui são as coordenadas nominais do furo. Então ele pode ser usado tanto para calibração como para verificação também. A verificação a gente mais por comparação. Ele é medido logo após a calibração ser executada pelo representante ou pelo fabricante da máquina. E a gente acompanha isso, a empresa acompanha isso ao longo do tempo. Para ver se houve alguma alteração ou não. Para que seja necessário acionar a manutenção corretiva, eventualmente. Então aqui tem o padrão utilizado. Aqui é só uma interpretação. O padrão sobre a máquina. Então como é que a gente consegue levantar os erros aqui. Os possíveis 21 erros. De uma máquina dividida por coordenadas. A gente percebe que aqui nos próximos aos vértices são 3 furos. Aqui, aqui, aqui. Que praticamente simulam 8 esferas aqui. Nas extremidades. Então quando eu meço. Obviamente para você analisar o resultado individualmente. Fica difícil de interpretar. Mas quando você coloca isso em um estudo estatístico. Ou em uma representação gráfica. Fica fácil de enxergar. Como é que a máquina está se comportando. Então vamos lá. Seguindo aqui. Então com esse bloco eu consigo pegar erro de posição. Analisando os resultados de cada furo. Ou dos 8 furos aqui próximos aos vértices. Rolamento homogêneo. Um dos 21 erros das máquinas possíveis. Perpendicularidade entre eixos. Rolamento cruzado. E tombamento, guinamento e deformação gerais. Claro que isso aqui é, como eu falei. É um estudo mais voltado para um processo de calibração. Não é o objetivo aqui da verificação ser algo tão complexo. A não ser que seja uma máquina que você fique em um ambiente de laboratório e você possa fazer essa análise. Mas na verdade, o importante é saber se ela está mantendo ou não as características construtivas ao longo do tempo. E as incertezas definidas para a aplicação da máquina. Mas aqui é mais para ilustrar mesmo os possíveis erros que você pode levantar com esse tipo de artefato. E aqui é só para exemplificar, uma representação gráfica. Para a interpretação disso, aqui é apenas uma face, uma face lateral do bloco. Plotada com várias medições aqui. Onde o centro, obviamente, é coordenada nominal ou valor verdadeiro do furo. Definido como verdadeiro no certificado de calibração do padrão. E a gente percebe que as medições estão bem precisas. Ou seja, estão bem repetidas aqui, porém fora do alvo. Não tem uma boa... Está fora da exatidão requerida. Do câmbio de tolerância. Esse retângulo em volta é a incerteza do padrão associada à incerteza da máquina esperada. Pela qual ela foi comprada. Então a gente percebe que se os pontos estivessem todos aqui dentro, ela estaria dentro da incerteza pela qual foi definida. Porém a gente percebe que ela está repetindo bem, porém os pontos estão fora. Isso caracteriza um erro de perpendicularidade do eixo. Por algum motivo o pinure da máquina, o eixo Z da máquina, estava apresentando algum erro. Então isso foi levantado e aí nesse momento é acionado o fabricante ou o representante da máquina para que faça as correções necessárias. Os estudos necessários, as correções e ajustes necessários. Então é um bom indicador. Que é mais para ilustrar mesmo. Aqui já é uma máquina ok. A gente percebe que ela repete bastante. Um pouco menos do que o exemplo anterior. Porém todos dentro do alvo, digamos assim. Todos dentro da incerteza esperada da máquina. Em certeza os pontos estão contidos dentro da máquina. Isso varia às vezes pelo seguinte. Esse bloco, dependendo do tamanho da máquina, você tem que colocá-lo em várias posições. Uma única posição não vai te dar um mapeamento completo do volume da máquina. Então se é uma máquina muito grande, vou voltar aqui um pouquinho, pessoal. Só para ser uma máquina muito grande, você eventualmente não vai conseguir pegar todos os erros. Então você pode optar. Ou você faz a medição somente na região que você mais usa a máquina. Onde você normalmente utiliza a máquina. Ou se você usa uma máquina grande em todo o volume, é importante que você coloque o bloco em várias posições. Então por isso que às vezes dá essa dispersão. Por aqui eu vejo que a máquina é bem estável. Voltando aqui um pouquinho. Ela repete bem mesmo em outras posições. Ela está bem estável. O problema realmente era um problema sistêmico. Alguma coisa no eixo da máquina que estava colocando os pontos fora aqui. Aqui já existe uma dispersão um pouquinho maior. Porque o bloco foi colocado em outras posições. Mas ainda assim todos os pontos dentro da incerteza esperada da máquina. Então mantida como máquina aprovada. Então aqui é só para ilustrar um pouquinho como é que é feita essa análise dos resultados usando um artefato desse tipo. É muito útil. Aqui é só uma das faces, mas obviamente existem os resultados das outras faces. Mas daqui dá para se tirar uma conclusão de como está o comportamento dinâmico da máquina. Geométrico da máquina. Como eu falei, é um processo mais demorado. Não é muito recomendado para uso em chão de fábrica, por exemplo. Máquinas integradas ao processo. Para isso já existem artefatos mais adequados. Mas para uma máquina de laboratório, por exemplo, é interessante que se faça isso. Porque você vai ter um mapeamento mais confiável. E qualquer erro que você possa encontrar, você vai ajudar o fabricante ou representante no momento de fazer a correção. Facilita e acaba agilizando o processo. É bem interessante mesmo. E isso está previsto na VDI VDR 2617, como eu mencionei lá. Aqui algumas fotos do padrão sobre a máquina. Uma máquina grande. Então, aqui foi necessário que colocassem o padrão em várias posições. Para que fizesse o mapeamento completo do padrão sobre a máquina. Aqui também, como é uma máquina que tem um eixo Z relativamente grande. Então, o ideal é que se faça a medição também em alturas diferentes. Não somente no plano da mesa da máquina, mas em alturas diferentes. Aqui é mais para mostrar. Isso tudo é importante que se documente. Fique claro quais são as posições escolhidas para que se faça essa verificação. De modo que seja repetido a cada intervalo que você definir dentro do seu sistema da qualidade. De modo que você garantia a estabilidade da máquina ao longo do tempo. Então, é importante que se documente isso com fotos ou posições, etc. E se repita esse procedimento a períodos previamente definidos. Aqui é mais para exemplificar mesmo. Ok? Bom, pessoal. Eu acho que era isso da minha parte. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Maulindo, Celso, presta atenção. Caso alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, Anésio. Só uma curiosidade para vocês. Aí o Anésio falou assim, eu vou falar 40 minutos, mais ou menos 5. Naquela precisão do assunto que ele está falando, foram 40 minutos exatos, Anésio. Eu acertei no nominal, então, no alvo. Então, eu passo a palavra aqui para o Celso. Celso, fica à vontade. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado, Maurindo, pelas palavras. Eu queria aproveitar para agradecer ao IKEA por essa participação nossa, participação da Rede Metrológica do Estado de São Paulo. E já vou iniciar parabenizando o meu amigo Anésio Mariano pela sua apresentação, que é muito esclarecedora. Eu conheço o Anésio já há muitos anos, sei da competência dele, né? Então, dispensa maiores comentários e tenho certeza que ele acompanhou, vamos dizer, todo o desenvolvimento nessa questão das máquinas de medir por coordenadas. E eu percebi que ele já incluiu aí as modernas tecnologias para esse tipo de medição. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema qualidade e metrologia, mas muito mais para lembrar algumas coisas importantes, né? Eu quero dizer que esse assunto que o Anésio tão bem conduziu, traduz na importância, vamos dizer, das calibrações e, sobretudo, como é um processo caro, da importância de nós fazermos verificações periódicas, porque temos equipamentos bastante complexos aí e esse trabalho é de fundamental importância. Uma coisa que eu gostaria de deixar clara é que esse binômio metrologia e qualidade, qualidade e metrologia, eles não podem ser tratados de forma separada. E muita empresa, muitas indústrias acabam tendo um formato, vamos dizer, de departamentalizar esses dois nomes, ter o grupo da qualidade e o grupo da metrologia. Alinhar qualidade e metrologia é buscar a excelência. Então, é fundamental que essas duas coisas caminhem, embora o tema metrologia, ele se aplique, inclusive, nas questões relacionadas à concepção de um produto e não simplesmente no controle da qualidade por meio das medições. Confiança nas medições, meus amigos, é fundamental. O Anésio deu alguns exemplos aí de como a gente conquista a confiança, principalmente nesses equipamentos que foram ali apontados. Infelizmente, e aí eu vou falar, vou tratar de uma forma um pouco mais abrangente, infelizmente, a medição não é vista como processo e na maior parte das empresas a metrologia é encarada como cusco. Esse tem sido um debate permanente para nós da rede metrológica do Estado de São Paulo. Infelizmente, também temos problemas sérios com a falta de qualificação e preparação de pessoas envolvidas nesses processos. E, sem pessoas bem preparadas, eu não consigo obter a excelência. Principalmente em processos como esses que o Anésio também falou. O Anésio falou também em questões, vamos dizer, quando você fica muito tempo sem fazer uma verificação e os problemas que poderão decorrer e atitudes desse tipo. Aí eu trago um exemplo aqui dos airbags. O airbag é acionado por um sensor de impacto. Agora, vamos imaginar que esses sensores de impacto não sejam bem calibrados. Ou se as calibrações correspondentes ocorram em prazos muito longos, eu poderei ter problemas sérios com esses equipamentos tão importantes para os nossos veículos. Quero aproveitar também para registrar o seguinte, que é um trabalho que nós fazemos, porque temos, inclusive, acreditação para esse escopo. Eu vi um comentário no chat de um colega, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, do Arthur, Arthur Mandi. E ele falou, é possível se fazer comparações para aceitar? Espera um pouquinho, acho que passou tantas coisas aqui. Mas ele quis dizer o seguinte, se é possível fazer comparações internas dentro de uma empresa para fazer avaliar, para fazer avaliação, vamos dizer, da proficiência, tanto dos funcionários como dos laboratórios que fazem parte dessa empresa. Então, eu queria dizer que para isso existe uma forma bastante interessante que nós tratamos, os provedores de ensaios de proficiência tratam, como um instrumento para testar a competência técnica do laboratório. Caso alguém tenha maiores dúvidas a respeito, eu posso me colocar à disposição, vocês poderão fazer um contato com os provedores, em especial com a rede metrológica, para que a gente possa montar um programa para testar essa competência técnica do laboratório, em especial para máquinas de medição por coordenadas, como foi o caso da pergunta do nosso Arthur Mandi. Os programas de ensaios de proficiência, eles são programas muito importantes para avaliar a performance, vamos dizer, de um laboratório, seja ele acreditado ou não. Nós temos ferramentas para poder contribuir nesses processos e falando de uma forma mais ampla, os ensaios de proficiência, os programas de ensaios de proficiência, proficiência, eles estão aí exatamente para poder contribuir com a qualidade das medições, com a qualidade dos laboratórios metrológicos. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, mesmo porque eu gostaria de deixar algumas perguntas depois para o pessoal que está participando, é falar para vocês que existe um programa muito interessante a partir da publicação da norma NBR 16781 de 2019 sobre certificação de metrologistas. Vale a pena conhecer, hoje nós já temos laboratórios de calibração que trabalham com o pessoal certificado. Isso garante, vamos dizer, a confiabilidade das medições para o laboratório. Muitos laboratórios já têm buscado essa opção e têm solicitado aos seus metrologistas para que façam parte desse programa de certificação a partir da norma 16781, que é toda ela dedicada a metrologistas de calibração. Uma outra questão que eu sempre gosto de refletir com vocês ou com as pessoas que participam dos nossos eventos, é esse documento importante, que é o documento de diretrizes estratégicas para a metrologia brasileira, é um documento que foi trabalhado pelo Inmetro e foi aprovado no âmbito do Comitê Brasileiro de Metrologia e aprovado na 51ª reunião do CBM no dia 18 de abril de 2017. Esse documento traz todas as informações a respeito das diretrizes do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização para os assuntos relacionados a essa questão tão importante que é a questão da metrologia. Bem, gente, eu vou encerrar a minha participação aqui. Quero dizer que nós estamos vivendo hoje um momento de muita mudança, principalmente no Inmetro. O Inmetro tem se reunido semanalmente com as organizações para tratar de um instrumento que vai ser fundamental para a indústria nacional que é o novo modelo regulatório do Inmetro. E nós estivemos lá participando também de uma reunião no dia 20 de agosto e posso dizer que o Inmetro está passando por uma grande transformação e essa transformação requer também grandes mudanças para o pessoal da metrologia, em especial os laboratórios de calibração e ensaios. Então, eu encerro a minha participação aqui, vou passar de volta para o Maurindo. Agradeço mais uma vez ao pessoal do Ikea, do Instituto de Qualidade Automotiva. Um agradecimento especial ao nosso colega Alexandre Xavier. Enfim, todos aqueles do setor de autopeças que hoje estão participando nesse webinar tão importante para a qualidade, tão importante para a metrologia. E me coloco à disposição de vocês para perguntas. e mesmo aqueles que não tiverem oportunidade de fazer as perguntas hoje, me coloco à disposição pelo meu e-mail, que é presidente.remesp.org.br e vocês poderão formular perguntas. Fiquem à vontade, que o nosso objetivo é ajudar a indústria, é ajudar principalmente os laboratórios de calibração e ensaios. Maurindo, eu devolvo a palavra a você. Muito obrigado aí para todos. Ok, Celso. Nós que agradecemos a sua participação, colaboração e colocação aí do seu conhecimento à disposição de todos. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou colocar aberta. Foram feitas durante a apresentação do Anésio, eu acredito que pode ser mais legal do Anésio, mas Celso, fica à vontade. Uma delas você já comentou. Eu vou até repeti-la inicialmente para ver se o Anésio tem alguma coisa a acrescentar. A pergunta era, é possível fazer e ser aceita uma comparação dimensional entre máquinas de medição da mesma empresa? Essa foi feita pelo Arthur Mendy. A dúvida é a mesma empresa, a fabricante da máquina ou máquinas disponíveis dentro da própria empresa? Diferentes máquinas, uma mesma fabricante, uma mesma empresa que produz alguma coisa? Isso eu fiquei um pouco em dúvida. Arthur, fique à vontade, por favor. A mesma máquina, o mesmo fornecedor de máquina ou a mesma empresa com máquinas diferentes? Eu não estou ouvindo, mas... Estou aguardando o retorno dele aqui. Bom dia, estou ouvindo agora. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez do IKEA. Eu sou professor da FATEC de Sorocaba. Entre muitas disciplinas que eu leciono, eu justamente leciono também a área de metrologia. A gente tem procurado sempre passar para os alunos a importância da metrologia que... Como o do Arthur? Alô, está me ouvindo agora? Agora sim. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando mais um webinar do IKEA. Eu sou professor da FATEC de Sorocaba. Depois de 35 anos na indústria, sempre na área de qualidade e metrologia, a gente passa para os alunos a importância realmente da metrologia ligada à qualidade. Ainda mais agora, quando se fala muito na indústria 4.0, a necessidade de ter equipamentos realmente diretamente sendo usados justamente nas máquinas, como muito bem o colega aí falou. A pergunta era justamente essa. Se eu tenho duas máquinas transdimensionais na mesma empresa, a gente pode estar fazendo, às vezes, como a gente faz um interlaboratorial, a gente pode também estar fazendo uma comparação entre essas máquinas na mesma empresa. Isso é aceito, pelo menos para as montadoras, com algum documento que garanta que as máquinas estão em ordem? E a capacitação das pessoas? A princípio, sim. Desculpe o seu nome. Qual é mesmo? Desculpe o nome. Arthur. Arthur. Oi, Arthur. Prazer, Anésio. Então, a princípio, sim. É até interessante você fazer uma intercomparação com as máquinas da própria empresa. Você define. Alguém puxa isso. De repente, o laboratório de metrologia da empresa puxa o tema. Estabelece um padrão conhecido, né? Calibrado numa máquina mais exata, de repente, do próprio laboratório. E você circule com esse padrão na empresa, nas máquinas que atuam no processo. E faça uma comparação. É interessante. É uma garantia maior que suas máquinas estão alinhadas, digamos assim. Estão alinhadas em termos de exatidão. É interessante, sim. Desde que você documente isso, estabeleça um procedimento para isso. Interno, né? Seja. E siga o que está escrito lá. Realmente, para uma auditoria, tem que ter evidência objetiva, né? Como dizem, o Maurinho é mais especialista nessa área do que eu. Mas, se você documenta isso e estabelece uma regra, um critério, um artefato que você adote para fazer esse tipo de estudo, é interessante. É, eu imagino que a Mercedes... Como é que você desfazia isso algumas vezes, também? Como fazia isso? É, eu imagino que a Mercedes, como foi mostrado, o bloco de cinco faces, talvez ela tenha essa garantia que, às vezes, uma máquina aqui no Brasil esteja realmente sendo checada com o equipamento, uma máquina lá na matriz da Alemanha. Isso, existe essa possibilidade também. Uma peça que você mede aqui e, eventualmente, vai ser medida na Alemanha também. Então, as máquinas têm que estar alinhadas, né? Estar na mesma sintonia, digamos assim. Interessante. É um processo... Desde que você documente isso, estabeleça um procedimento para fazer esse estudo, e adote um padrão confiável, pode ser um padrão até calibrado fora, num laboratório acreditado ao Emetro, que tenha condições de fazer a calibração com um ponto de partida, e você roda esse padrão internamente para fazer a verificação das máquinas do processo. É interessante. É que, assim, esse já é um processo mais demorado, como eu comentei, né? Quando você fala de verificação, tem que ser alguma coisa simples, né? Mais para você monitorar ao longo do tempo. Mas é válido. Você tem disponibilidade para as máquinas de laboratório, ou, eventualmente, definir períodos aí, intervalos onde a máquina, que seja do processo, não vai estar trabalhando, não vai estar atuando, no intervalo de uma folga, no final de semana. Interessante. Interessante. É válido, sim. Excelente ideia também. É, eu imagino, no caso de um bloco de motor, inicialmente, quando vai ser lançado, ele precisa ter essa garantia. Lógico que é demorado, mas vai lançar, um produto que nem um bloco de motor, seria possível. Eu lembro de informações do meu pai, quando ele, na Cummins, quando começou a fabricar motores aqui no Brasil, em 1981, 1982, eles iniciaram a produção aqui, e com uma máquina tridimensional DEA, quer dizer, isso em 1982, eles foram checar lá nos Estados Unidos também, e fazer essa comparação. Sim, sim. É, as montadoras normalmente fazem isso com as plantas matrizes, então é interessante, mas é válido, sim. Essa comparação é interessante. É uma maneira de você alinhar os seus sistemas de medição com base num padrão conhecido. É interessante. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Imagina, agradeço a participação sua, de todos os demais aí, né? Espero poder contribuir de alguma forma aí, para o mundo metrológico aí, né? Próxima pergunta, Nézio, do João Newton. É possível fazer a verificação para a mesa de uma MMC? Mesa rotativa? Acho que é isso, né? Uhum, acredito que sim. Sim, sim. Existem até a própria ISO 10360. Se eu não me engano, eu não me lembro a parte que define lá, alguns critérios para você fazer a verificação da mesa rotativa, algumas posições. Se eu não me engano, é a parte 3. A 10360, eu teria que dar uma olhada lá, mas existem a própria série de normas ISO, e a VDI e a VDE também têm essas recomendações para verificações de mesa rotativa também. É o que normalmente o fabricante usa, né? Quando ele faz o processo de calibração, máquinas que têm mesa rotativa, ele tem lá o procedimento definido para calibração, né? Não para verificação, né? Uma coisa mais complexa, né? Que eles dominam essa tecnologia. Eles se baseiam nessas normas aí. ISO 10360 também. Mas existe sim. Ok. Obrigado. A próxima pergunta, qual a sua opinião sobre o termo aferição? Essa é mais ou menos como a ajuste e calibração, né? É uma palavra muito usada, mas assim, oficialmente o que vale é a calibração, né? A aferição acabou, por algum motivo, entrou numa maneira mais fácil do pessoal entender, né? E acaba usando a aferição ao invés de calibração. Mas o correto é calibração mesmo. É calibração e ajuste. As coisas andam juntas ali. Calibração é um pré-requisito para o ajuste. Você calibra primeiro, é um processo passivo. Você calibra. Se a máquina estiver ok, ok. Conforme seus critérios de aceitação, que também é algo que você tem que definir, no seu sistema de gestão da qualidade. Isso é objeto de auditoria, da ISO 9001 e ATF, etc. Uma vez definido, se a máquina estiver ok, você segue a vida. Agora, se a máquina apresentar algum erro, você tem que submetê-la a um ajuste e uma nova calibração. Ok. Desculpa, eu enderecei essa pergunta. Ela foi feita pelo Douglas de Matos. A próxima é do Tiago Rod. Algum detalhe em específico para rugosímetros? Olha, rugosímetro, enfim, ele segue a mesma pautéria, né? Você também tem que ter padrões calibrados para fazer a calibração do rugosímetro. Você pode fazer isso internamente, desde que você manicalibrar o seu padrão no laboratório acreditado ou padrão que já venha do fornecedor internacional com certificado de calibração, valores conhecidos, né? E você pode definir uma calibração interna dentro do seu laboratório. O laboratório de metrologia pode fazer isso. Ou você pode contratar um laboratório que tenha essa competência para fazer a calibração do rugosímetro. Mas os princípios, assim, em termos de análise e resultados, esses são semelhantes, né? Você tem que avaliar se aquele, se o seu rugosímetro apresenta algum erro ou não. Ele está mantendo os parâmetros recomendados ou aceitos pela companhia, né? Mas, enfim, não sei se adequadamente, mas na linha, no princípio, é o mesmo, né? Você tem que garantir a confiabilidade metrológica do equipamento através de padrões conhecidos. Ok, o João Nilton completou aqui com a pergunta quais são os estudos de MSA para os usados aí na MMC? MSA? É, são, na verdade, é o mesmo que você usa para qualquer meio que você tenha variáveis contínuas, né? Você pode adotar o RR, o repetitividade. Como eu falei, o mais comum que se usa é o CG e CGK. E é parecido com o CMCMK ou CPCPK, processo de fabricação. É um parâmetro que normalmente já vem integrado no software das máquinas. A VDA5 também traz alguma coisa nessa linha, mas aí já é mais voltada para a indústria alemã. Mas você consegue fazer um estudo com uma edição de 20 repetições, estuda lá o CG ou CGK, que é o crítico, né? Um é só a repetitividade e o outro já envolve a posição também dentro do câmbio de tolerância. Mas é possível fazer. O MSA, no caso, é mais conforme os parâmetros CG e CGK. Mas é uma análise de sistema de medição. É possível fazer também. São estudos mais longos, mas é possível serem feitos. Ok, Anésio. Bom, mais uma vez agradeço a todos. Anésio, Celso e a todos os participantes. acho que é muito importante a participação de todos. Sem vocês, o webinar não teria sentido. Peço desculpas aqui por termos avançado um pouquinho o tempo previsto, mas é um assunto bastante interessante. Acho que foi de bom proveito para todos. Então, obrigado a todos mais uma vez. Temos vários agradecimentos aqui, Anésio e Celso, no chat, que vocês devem ter visto. várias parabenizações e excelente apresentação. Acho que isso é importante para a gente. Então, muito obrigado a todos. Bom dia e um ótimo final de semana a todos. Obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.